Como a notícia aqui não para, eu vou direto para a redação chamar Bruno Cavalcante, mais uma vez, que está trabalhando hoje de branco, hein? No look aí, a despedida de 2018. Bruno, a gente quer paz, né? Mas parece que as pessoas só pensam em violência. Você tem informações, inclusive, de um fato que ocorreu aqui na região metropolitana. Grande Aracaju foi em socorro? Isso mesmo, Priscila. Infelizmente, né? A gente queria trazer até boas notícias, né? Com essa virada de Ano Novo, mas a gente também vai ter que falar de violência, porque um homem foi assassinado hoje pela manhã, por volta das 6 horas da manhã, foi assassinado a tiros no conjunto Albano Franco, no município de Nossa Senhora do Socorro. Ele foi identificado como Jenison Silva Feitosa, de 33 anos. Segundo informações da polícia, Priscila, o Jenison estava numa praça, quando foi abordado por dois homens que atiraram contra ele, e após o crime, os suspeitos fugiram do local. A polícia também informou que Jenison era um ex-presidiário que tinha saído da prisão há dois meses. Até o momento, ninguém foi preso. Então, quem tiver informações que possa ajudar nas investigações da polícia, entra em contato pelo Disque Denúncia 181. Eu volto com você no estúdio, Priscila. Obrigada, Bruno. Agradeço a sua participação. Um desejo feliz 2019 para você, para toda a sua família, e que a gente se encontre aqui mais vezes ao longo do novo ano com muito trabalho, né? Obrigado, Priscila. Para você também, um feliz ano novo. Para você e para todo mundo que faz o Balanço Geral Sergipe, o pessoal aqui da produção, para os editores, e que seja um ano de muitas realizações para a gente aqui, que a gente leve muitas informações em 2019. Priscila. Amém. Obrigada, Bruno. Informação é aqui, gente. A TV do Sergipano. A TV do Sergipano é aqui, gente. A TV do Sergipano é aqui, gente.